Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer a necessaire do meio, que é a média desse trio, que é a necessaire Olinda. Ele é composto pela pequenininha, que cabe na palma da mão, pode ter o bolso, conforme as medidas que tem no plano de corte, que é um presente da Costura da Felicidade pra vocês. Você pode fazer com a lapela que tem no molde ou de tecido, se você quiser. Pode usar o botão imã, pode usar o botão tic-tac, pode usar a alça pronta, pode usar apenas um detalhe pra poder fazer um charminho. Olha, essa daqui eu fiz com jeans e o tecido digital no bolso. Essa daqui, pra ficar em conta, eu usei o tecido digital na lapela e uma faixinha aqui atrás, em vez de fazer inteira pra não ficar acumulando aqui, eu fiz deitada. E a que a gente vai fazer hoje, eu vou fazer espelhado. O que é isso? Eu vou fazer o corpinho da frente com tecido digital e o bolso com jeans. O primeiro passo é baixar o plano de corte, que tem todas as medidas, do tamanho G ao P. Nós vamos trabalhar com o tamanho M. No corpinho, a gente vai cortar uma vez o tecido principal da frente, uma vez o tecido principal de trás. Caso você queira dar um charminho, pode cortar na altura do tecido principal uma alça chique, um detalhe de tecido, pra fazer só um charme mesmo. Duas vezes o forro, eu tô usando o nylon dublado, mas você pode usar tricoline. E para o bolso, nós vamos precisar cortar uma vez na altura de 13,5 pela largura do corpinho o tecido principal e maior um pouquinho o forro, tá bom? A gente vai precisar também de cursor, de zíper maior do que a largura do corpinho e uma lapela. Já me perguntaram se a lapela poderia ser sem seco ou montana. Então, eu fiz aqui de tecido pra vocês verem que dá certo. Inclusive, coloquei com o botão Ritas, que é aquele botão tic-tac de plástico. Já posicionei aqui, dois centímetros da base, a minha etiqueta. Vamos começar costurando a alcinha chique, essa daqui tem três centímetros, aqui no meio do nosso corpinho. A caixinha de leite que a gente tá usando, essa é de três e meio, tá descrita no plano de corte, tá? Vou remover o papel protetor aqui da minha fita dupla face. Posicionar pique com pique, porque eu achei os piques do meio, aqui e aqui. Centralizei a alça e a gente vai passar uma costurinha desse lado e desse pra poder fixar. Fiz, então, essa costurinha, você pode também colocar a sua etiqueta aqui, caso você queira. Agora, nós vamos aplicar o zíper. Vou posicionar direito com direito, equilibrar aqui a sobra, vou deixar três dedinhos de cada lado e passar uma costurinha de segurança. costurinha feita, a gente vai posicionar aqui o forro, ó, lateral com lateral, e aí, a gente prende aqui também. A gente segura, pode substituir o calcador pelo calcador de zíper ou usar esse mesmo, e a gente passa uma costurinha aqui. Feita essa costurinha, a gente tomba o forro pra cá e passa uma costurinha de pês-ponto, prendendo o zíper e forro. Vamos, então, destacar o zíper e reservar essa parte. Vamos trabalhar aqui no bolsinho, ó, direito com o direito do forro, e eu vou passar uma costurinha aqui, pezinho de máquina de 0,5, desse lado e desse. Feito isso, ó, a gente vai passar por aqui. Esse meu forrinho, ele tá estabilizado com aquela misturinha que eu ensinei pra vocês de goma, aqui no canal. Vou deixar aqui no card, e deixa ele mais estruturado, tá bom? Então, agora, a gente vai passar uma costurinha de pês-ponto nessa parte aqui de cima, só pra prender o forro, estabilizar ele aqui atrás. Passei, então, uma costurinha de pês-ponto, passei uma costurinha de segurança aqui. Agora, a gente vai dar a distância de meio centímetro, apenas meio, da caixinha de leite pra cima. E aí, a gente marca, tá? Meio aqui. Marca, meio aqui. Essa distância vai ser exatamente o que a gente vai entrar aqui na caixinha de leite. Se você estiver trabalhando na doméstica, você deixa 0,75, pra que não costure o seu bolso, tá? Então, a gente posiciona nessas marcações, passa uma costurinha aqui embaixo, aqui e aqui. Passei, então, a costurinha. Passei, então, a costurinha. Agora, eu vou prender a lapela. Essa daqui eu cortei com 15 centímetros, que eu quis que ela viesse até aqui embaixo, pra dar o destaque no meu tecido. Vou achar aqui o meio da minha peça. Vou vincar, vou fazer um pique. Pra que eu possa prender a minha lapela aqui, ó. Meio com meio. Só que eu vou dar uma distância. Porque quando esse bolso estiver cheio, ela precisa correr. Então, eu vou dar a distância de colocar um dedinho aqui, pra ter folga. E passo uma costurinha aqui, pra prender. Vai ficar assim, ó, com essa sobra. Ou você pode escolher fazer a lapelinha que tem no molde. Também colocar, só que aí você vai ver que ela é menor. E você coloca o botão um pouquinho mais acima, tá? Você prende de acordo com a altura que ela vai ficar. Não esqueça de deixar essa sobra. Agora, o próximo passo é colocar o zíper aqui, equilibrar a sobra. Passar aquela costurinha de segurança. Posicionar o forrinho. Passar uma costurinha. Virar. E rebater no forro, exatamente como a gente fez na parte de trás. Passamos, então, a costurinha. Rebatemos no forro. A gente fez isso nos dois, ó. Certo? Os dois forrinhos rebatidos. Nada rebatidos na frente. E aí, agora, a gente vai pegar... Já coloquei o cursor e deixei retinho aqui. Isso é super importante. Agora, a gente vai pegar direito com direito. Forro com forro. E a primeira coisa que a gente vai fazer é passar uma costurinha aqui na base. Passei, então, essa costurinha aqui. Agora, a gente vem... Não costura a cremaleira do zíper, que é essa parte. A gente vem costurando, costurando, costurando. Quando chegar nessa parte, a gente para. Dá um retrocesso. E segue costurando aqui na lateral. Nessa daqui também. Eu vou refilar e vou deixar dois dedinhos sobrando essa parte aqui do zíper. Agora, a gente vai começar tudo de novo desse lado. Essa parte aqui de baixo, a gente só costura dois dedinhos e dois dedinhos. Deixa um espaço pra gente desvirar. Vamos, então, fechar as caixinhas de leite. Tanto do forro, quanto do principal. Agora, eu tenho as quatro caixinhas de leite costuradas. O que é que eu vou fazer? Já esquentei aqui o isqueiro pra poder selar e não desfiar o meu zíper. Então, eu venho com essa parte aqui do forro, junto com essa caixinha e passo uma costurinha de segurança pra poder fixar. De um lado foi feito. Eu abri aqui o zíper pra poder facilitar. Agora, eu vou pegar outra caixinha de leite. Ó, o zíper aqui. Vou empurrando e passo uma costurinha igual. Prontinho, já prendi. Isso vai fazer com que o forro não fique soltando. Agora, por esse espaço, a gente vai empurrar todo mundo pra desvirar. Primeira vez que a gente desvirar, a gente tem que deixar com o forrinho todo pra fora. Você fecha aqui a partezinha de baixo da máquina. E agora, desvira para que o principal fique pra fora. Pronto. Aí, a gente passa um ferrinho, deixa bem acomodado. Puxa aqui, ó, essa parte do zíper. Olha, olha que coisa mais linda fica esse acabamento, ó, do zíper. Ai, que amor! E vai ser assim, meus amores, que a gente vai conseguir concluir três peças do mesmo jeito. Ó, feito pelo mesmo jeito, só que com a medida diferente. A única que eu não fiz bolso foi essa, porque senão não ia ter quantidade de tecido suficiente pra fazer o meu kit. Aí, eu optei por dar um detalhe e por fazer a lapela. Então, aqui nós temos a G, a M e a P. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Ele é muito importante pra nós. Um beijo e até a próxima!